Hoje minha mãe me viu na TV E eu lembrei quando não tinha TV Era só nós dois no quarto apertado E eu me perguntando, cadê você? Você não teve pai, por isso não foi pai Mas quando for minha vez isso não vai acontecer Porque eu senti na pele cada dia dos pais Que eu chorei escondido pra ninguém perceber E eu nunca precisei de herói Tô ficando rico e eu sei que isso dói Porque eu fiz isso tão bem feito Que eles acham que eu nasci playboy Mas eles não sabem de nada Não sabem da minha estrada Não sabem tudo que eu passei E nem vão saber Nem vão saber Nem faço questão de dizer Ao invés de ficar lamentando Eu levantei e fiz acontecer Lembra daquela menina que engravidou Aos 17 Hoje é a razão De eu tá fazendo essa porra de traps Ela já teve que se humilhar Já passou fome pra eu não passar E mesmo com tudo isso Ela pediu pra eu não te odiar Mas como eu não vou odiar Me diz como eu não vou odiar Se eu precisei de você tantas vezes E todas as vezes você não tava lá Ei, cê nunca parou pra pensar Será que cê nunca parou pra pensar Que o problema nunca foi pensão Foi o abraço que cê nunca veio me dar Cê nunca parou pra pensar Mas eu aprendi a me virar Mas eu aprendi a me virar Uma parte de mim ainda quer te odiar A outra quer te perdoar Mas não sei se eu consigo Já me perguntei Será que o problema é comigo? O foco é olhar pra frente Ver quem me ama contente Se minha mãe se orgulhar Pra mim já é o suficiente Ei pai, lembra de mim Ei, olha como eu tô agora Ei pai, lembra de mim Ei, olha como eu tô agora Roubando olhares Tô cheio de joia Voando a milhares Tô indo pra fora Será que se você soubesse o futuro Ainda teria ido embora Ei pai, lembra de mim